Olá meus amigos da costura tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal o canal que ajuda você cuidar da sua máquina em cada ponto se você não me conhece o meu nome é Bruno eu sou especialista em mecânica e manutenção de máquina de costura no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês uma curiosidade tá pessoal é para que que serve essa bendita pecinha que fica aqui em cima desse passafio aqui ó tá bom ela tem a função específica dela e eu quero mostrar para vocês aqui hoje tá bom então fica ligadinho nesse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe mas antes de eu falar isso para você você já é inscrito aqui nesse canal se você ainda não é inscrito então por favor se inscreve aqui nesse canal que você vai receber muita dica de uso e manutenção de máquina de costura para você aí parar de ter dor de cabeça com sua máquina de costura beleza se esse vídeo te ajudar deixa o seu like ativa o sininho aí para você receber todos os nossos vídeos aí em primeira mão e comente aí embaixo se você achou desse vídeo se você sabia que essa peça servia para o que eu vou falar para vocês tá bom mas sugestão de vídeo mais coisas que vocês querem saber aí sobre máquina de costura doméstica industrial também e se você ainda não me segue no instagram me segue lá rouba bruno máquina de costura lá você fica por dentro de tudo desse mundo aí das máquinas de costura de manutenção e de regulagem máquina de costura beleza entre também no nosso grupo do telegram e se você quer aprender mais sobre mecânica e manutenção de máquina de costura conheço o meu curso completo de manutenção link tá aí na descrição tá bom é um curso do zero avançado onde você vai aprender tudo para poder realizar manutenção em máquinas de costura beleza gente então vamos para o vídeo aqui que é o que vocês estão querendo saber então vamos lá pessoal a maioria das pessoas elas usam essa peça aqui ó como se fosse um passa-fio um lugar de você está passando a linha mas na verdade a verdadeira função dela não é essa o que que as pessoas as pessoas na maioria das vezes fazem vou aproximar a câmera aqui para vocês verem então que as pessoas na maioria das vezes fazem é o seguinte elas passam a linha aqui aí elas passam a linha aqui e para descer aqui para baixo então passam a linha assim por trás e passa assim eu sei que elas usam isso aqui como passa-fio como uma maneira de passar é a linha na máquina né só que a verdadeira função da sua máquina não é essa essa não é a verdadeira função dela mas não tem problema se você tiver usando ela para passar a linha não tem problema se o ponto tiver ficando bonitinho tranquilo tá bom não tem problema nenhum mas eu vou explicar para vocês agora qual é a verdadeira função dessa peça aqui se vocês observarem maioria das máquinas doméstico vai ter uma peça como essa ela tem uma espécie de uma molinha dentro dela onde eu posso levantar essa peça aqui ó e ela vai voltar então para que que serve para dar uma pequena tensão na linha entendeu quando você passar a linha aqui ela vai dar uma pequena tensão uai Bruno mas você acabou de falar que ela não é para passar a linha não não para enfiar aqui na agulha para costurar ela tem uma outra função que precisa sim passar a linha e eu vou mostrar para vocês aqui agora como vocês podem ver que a gente tem o enxedor da máquina e aqui a gente tem essa pecinha quando a gente vai enxer a bobina geralmente a gente tem a bobina aqui a bobina aqui ela tem os furinhos aqui né para você estar passando a linha para começar a enxer eu não vou vou passar aqui você vai pegar aí a pontinha da linha né vai passar para pegar a pontinha da linha colocar aqui dentro do furinho segurar com o dedo aqui ó enrolar para poder a linha não escapar e aí você vai colocar aqui para a bobina estar enchendo né então quando eu acionar o enxedor aqui e eu passar a linha aqui ó aí eu venho e passo a linha aqui dessa maneira passei ela aqui dentro e o enxedor está passada a linha ali na canelinha para que que serve? para mim não precisar ficar segurando a linha aqui ó quando eu coloco ela para enxer aí que soltou vou enrolar mais um pouco aqui quando eu coloco ela para enxer ela vai enxer sozinha deixa eu girar é lá para vocês verem ela está enchendo sozinha fazendo o movimento de enxer então essa é a verdadeira função dessa pecinha aqui tá bom? você sabia disso? diga aí nos comentários se você sabia disso se você gostou do vídeo deixa o seu like beleza? se inscreve aí no canal me segue lá no instagram e não se esqueça tá bom? de conhecer o meu curso completo de manutenção de máquina de costura todos os links estão aí na descrição beleza gente? então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau pessoal